No começo de 2017, o Paulo, filho do meu padrasto, veio morar com a gente, porque, segundo a mãe dele, ela não tava mais sabendo como lidar com a desobediência do menino. É aquilo, né, gente? Se a pessoa não sabe ser mãe, não arruma filho, não, porque ser mãe não é só colocar no mundo e dar arroz com feijão, não. Tem que saber educar também. Mas, enfim, ele veio e pensa no menino mal educado, mimado. O menino tinha 17 anos, não queria saber nada da vida. O menino não estudava, não trabalhava, só queria saber de farre, cachaça. E depois que ele veio pra cá, minha mãe mais meu padrasto brigava o tempo todo, porque a minha mãe queria corrigir e meu padrasto ficava passando a mão na cabeça dele. Ele falava pra minha mãe que ela tinha que ter mais paciência, porque aquilo era coisa da idade dele, que ele ia amadurecer, ia passar, era só uma fase difícil. Mas todo mundo tava vendo que aquilo não tinha nada a ver com idade e tinha mais a ver com falta de caráter mesmo, porque eu e as minhas irmãs, a gente tinha mais ou menos a mesma faixa etária de idade dele e nosso comportamento era completamente diferente. E quando a minha mãe ia falar isso pra ele, ele vinha com a história de que porque o filho dele era homem, então era tudo mais diferente. Enfim, virou um tormento só a nossa casa. E pra piorar tudo, ele cismou da mão que tava apaixonado da minha irmã, que na época tinha só 15 anos. E ele virou tipo um grude no pé dela. Ela tinha que ficar cuidando o tempo todo do que ela usava dentro de casa. Ela não podia sair de toalha, do banheiro, porque ele corrigia ela mesmo. E por muitas vezes, ela até reclamou pro meu padrasto. Mas quando o assunto era o Paulo, entrava num ouvido e saia no outro. Ele nem dava bola, porque ele achava que era coisa de criança aquelas atitudes dele. E a minha mãe já tava de saco cheio, ela não tava suportando mais aquela situação. E o fim da picada aconteceu uma vez que ele saiu de casa pra festa, sei lá, e chegou de madrugada completamente bêbado. E eu tenho quase certeza que drogado também. E ele viu a porta do nosso quarto aberta, porque eu e essa irmã minha dividiam o mesmo quarto. E a gente deixou a porta do quarto aberta e ele já entrou e foi direto pra cima da minha irmã. E começou a agarrar ela na força, beijar. Eu acordei com ela pedindo socorro, pedindo para. Nisso eu tentei, tirei ele de cima dela. E ele me jogou no chão, me machucou tudo. Então eu comecei a gritar, pedi socorro pra minha mãe, pro meu padrasto. E eles já vieram loucos. E foi a primeira vez que meu padrasto teve uma atitude de pai. Ele bateu nele, repreendeu. Ficou ameaçando ele que ia chamar a polícia, porque aquilo que ele tinha feito era uma tentativa de estupro. E o menino começou a chorar, fazer um teatro, falando que, pelo amor de Deus, que não, que ele ia mudar. Mas como a minha mãe já estava, assim, exausta daquela situação, ela nem quis saber de falsa promessa. Ela pôs o menino pro olho da rua. E ela, mas o meu padrasto começou a discutir. Meu padrasto falou, assim, que ele não podia fazer aquilo, deixar o filho dele na rua. E minha mãe falou que, então, se ele quisesse ficar com o filho dele, ele fosse pra rua também, saísse dentro da casa dela. E aconteceu que ele saiu mesmo naquele dia. E o Paulo voltou pra casa da mãe dele. E poucos dias depois, meu padrasto e a minha mãe voltou. Até porque eles, o relacionamento deles sempre foi muito tranquilo. E toda aquela confusão que ele estava vivendo era exclusivamente por causa do Paulo. E quando foi no começo do ano de 2018, o Paulo se envolveu numa briga de barra. Eu não sei bem detalhes de como foi essa briga. Eu sei que ele foi atingido por uma faca que pegou quase no coração dele. Ele ficou dois meses internado. Ele ficou na beira da morte mesmo. Porque ele teve várias complicações. Ele teve embolia pulmonar. Teve um monte de complicação mesmo. Os órgãos dele começaram a parar de funcionar. Os médicos chegam até a falar pro meu padrasto pra poder se despedir dele. Porque ele não ia sair com vida da UTI. Mas por um milagre de Deus, um milagre divino. Ele melhorou de uma hora pra outra. Saiu do hospital. E depois disso, o menino transformou da água pro vinho. Tem que ver pra poder acreditar. Hoje em dia, ele é um homem trabalhador, comportado. Tipo, outra pessoa mesmo. Se eu não tivesse conhecido ele antes. Se não tivesse vivido essa mudança. Se alguém me contasse, eu juro que eu não acreditaria. E esse canal é um canal de interpretação. Onde as histórias podem ser reais, baseadas em fatos reais ou mesmo fictícias. Espero muito que tenham gostado dessa interpretação de hoje. Me sigam lá no Instagram que vai estar passando a sua telinha. Vai estar o link na descrição desse vídeo pra gente ficar mais pertinho. Bater um papo. Dê se eu gostei. Que é muito importante, assim. O YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo, tá bom? Se não for inscrito, já se inscreva. E ativa o sininho de notificação. Porque assim, toda história que eu postar, você será notificado. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau.